Fala galera de Pelo Mundo, vamos para a final da categoria 85kg Master 1 do Lorde Pro 2022 entre os brasileiros Adriano Araújo e William Dias, o William representa Austrália, o Adriano é o que está de faixa vermelha ali, o Adriano um pouco menor, o Adriano normalmente luta na categoria 77kg, mas pela pontuação geral que ele conseguiu na categoria 77 não deu ir para a chave principal, ele tinha um ponto para ir para a 8,5, então ele está altando a categoria de cima aí, o William foi vice campeão adulto ano passado, o Lorde Pro, pegou a final para o Isaac Baiense, mas venceu na semifinal o Tommy, um cara muito duro, o aluno do Rodrigo Feijão, e o Adriano vem do projeto Reação do Flávio Canto, judoca, já foi seleção brasileira juvenil, mas tem uma guarda muito boa também, tenta a queda, mas puxa muito para a guarda, já fez a puxada aí, o atrão Bombadilha mandando voltar para o meio, começo da luta, botando aí uma pegada, ele não faz essa guarda aí com o joelho dobrado e a perna esticada porque ele sobe muito também, então qualquer ameaça de passagem ele não faz guarda, ele já fica de 4 apoios aí para subir, ali o William puxou para a guarda, o Adriano entrou na continuidade do movimento ali, então foi nada, saiu do jogo, bola na posição, o William está fazendo guarda fechada, ele não conseguiu abrir a guarda do William para tentar a passagem, ele já está fazendo uma guarda laça ali com o perno esquerdo, o Luiz fazendo muita força pelo jeito, trabalhando a guarda dele, está ganhando mais controle da luta, agora saiu da laça, vou pôr para a laça novamente, a luta continua 0x0, o William tentando ali raspar, mas sem muita efetividade, conseguiu subir no single aí, botou para baixo o Adriano, o Adriano resiste para não tomar o ponto, tenta sair para fora da área, o William puxa de volta, recebe os dois pontos, o William na frente agora, o luta aí começa no meio, na mesma posição, o William fazendo a mesma guarda, luta já praticamente na metade, o Adriano vai ter que correr atrás agora, para conseguir pelo menos empatar, porque com o empate quem fez o último ponto, leva a luta, então uma queda, uma raspagem para o Adriano aí já é o suficiente, mas o William também é muito duro, o William reclamando aí provavelmente um dedo do olho mais uma vez, como já tinha comentado nas outras lutas, aconteceu muito nesse campeonato, vai tudo certo, vou tentar dar uma paralisada aí, eu queria dar uma faixa, os dois já dão uma respirada, de novo para a luta, vamos ver se o Adriano vai tentar uma queda, os dois já fora da área, já não valem nada, dois escutando a pegada, tem que fazer a primeira pegada, vamos começar a caminhar um pouco para trás também, agora ele tem que mais administrar a luta, quem tem que correr atrás é o Adriano, ele não conseguiu puxar para a guarda, mas já na área de segurança, então o Álvaro vai trazer os dois no meio, devendo aí sentir, não sei se o joelho ou a costela, o problema crônico dele, então eu cortei o atendimento médico para não demorar muito, vamos voltar para a luta, volta aí na mesma posição, meia guarda, Adriano agora tem que correr atrás da raspagem, para vencer a luta, uma discussão ali para ver a pegada correta, com essa luta, eu vou colocar a madeira livre, mas ele é bem posturado ali, ele vem para frente, Adriano tentando, aquela jogada para cima para ver se consegue subir, o joelho está com a pressão muito forte no joelho, com a mão na gola também do Adriano, segurando ele, Adriano consegue subir um pouco, mas a linha já pesa o quadril, bota ele para baixo de novo, muita pressão, e eles vão saindo da área de novo, volta tudo para o meio. Está muito tenso, já a final da luta, vem levando para trás, aí sabe que, tem que mais controlar a luta, do que atacar, Adriano é um cara que tem muito gás também, para a luta, agora tentando pôr o jogador dele, então aquela de sacrifício, não deu certo, saindo da área de novo, acabou a luta, acabou, acabou, William é campeão, ano passado ele bateu na trave no adulto, esse ano levou a Master, o William é brasileiro, mas representa a Austrália, dá aula lá, então entrou pela chave da Oceania, conquistou o load pro Master 1, categoria 85kg, parabéns aí para o William pela luta que fez, lutou muito estratégico, controlou, o Adriano ali deu o máximo dele, mas aquela pontuação ali no começo da luta foi decisiva, valeu galera, tem mais uma final aí, 94kg, Renato Cardoso, então vamos para a próxima luta, que oi? ahoz, ahoz, O que é isso?